O Gato de Botas, dos Irmãos Grimm Era uma vez um moleiro que ao morrer deixou como herança para os seus três filhos todos os seus bens, que consistiam em um moinho, um burro e um gato. A divisão foi logo feita. Não foram chamados para fazê-la notários ou advogados que acabariam fazendo desaparecer em pouco tempo o pequeno patrimônio. O filho mais velho ficou com o moinho, o segundo ficou com o burro e o pobre do caçula teve de se contentar com o gato, naturalmente muito aborrecido por ter de se contentar com um quinhão tão pequeno. Os meus irmãos, disse ele, vão poder ganhar a vida honestamente, trabalhando em conjunto. Eu, porém, depois de comer o meu gato e fazer um chinelo com a sua pele, vou ter que morrer de fome. O gato que ouvir a lamúria do dono, embora sem parecer que estivesse ouvindo, disse-lhe, com um ar muito sério, muito compenetrado. Não te preocupes, meu dono. Nada mais precisarás fazer do que me dar um saco e um par de botas e verás que não foste prejudicado na partilha. Embora sem acreditar muito nessa promessa, o jovem herdeiro não a rejeitou de todo, lembrando-se de como aquele gato era esperto com suas manobras para pegar ratos, horas se pendurando com o corpo muito reto, horas estendendo-se no chão fingindo-se de morto. Resolveu experimentar. Logo que recebeu o que pedira, o gato calçou as botas, pôs o saco nas costas e foi para uma clareira do bosque onde sempre havia muitos coelhos. Lá chegando, deitou-se, fingindo que estava morto e havendo antes deixado o saco aberto ao seu lado, tendo dentro muito farelo e muitas cenouras. E lá ficou esperando que algum coelhinho mais inocente, pouco familiarizado com as maldades do mundo, se sentisse atraído pelas iguarias e entrasse dentro do saco. E de fato, não demorou muito que um coelhinho bem gordinho caísse na armadilha. E mais do que depressa, o gato fechou o saco, pegou o coelho, matou-o sem dó nem piedade. Muito orgulhoso com o seu feito, mestre gato foi ao palácio do rei e pediu uma audiência. Conduzido aos aposentos reais, fez uma profunda reverência ao rei. Majestade, disse, aqui está um coelho selvagem que meu senhor, o Marquês de Carabás, um nome que ele inventou na hora, me ordenou que oferecesse respeitosamente como homenagem à vossa majestade. Diz-lhe ao teu senhor que agradeço, e que fiquei muito satisfeito com o presente, disse o rei. No dia seguinte, o gato escondeu-se num trigal, onde, usando o mesmo truque da véspera, pegou duas perdizes que tratou de oferecer ao rei, como fizera com o coelho. O rei recebeu o presente com tanta satisfação como na véspera, e convidou o portador a beber à sua saúde. Nos dois ou três meses seguintes, o gato continuou a levar ao rei, como presentes, peças de caça supostamente abatidas pelo suposto Marquês de Carabás. E certo dia, sabendo que o rei ia passear na margem do rio em companhia da filha, a princesa mais bela do mundo, o gato disse ao seu dono, Se seguires meu conselho, a fortuna estará feita. Vai tomar um banho no rio, no ponto que eu indicar, e deixa o resto por minha conta. O Marquês de Carabás seguiu o conselho do gato de botas, embora sem saber o que ele realmente pretendia fazer. Enquanto estava se banhando, o rei passou, e o gato se pôs a gritar com toda a força de que dispunha. — Socorro! Socorro! Meu senhor de Carabás está se afogando! Ouvindo os gritos, o rei olhou pela janela e reconhecendo o gato, que já tantas vezes lhe oferecera peças de caça, mandou a carruagem parar e ordenou aos homens de sua escolta que fossem imediatamente socorrer o Marquês de Carabás. Enquanto os guardas tiravam do rio o pobre Marquês, o gato aproximou-se do coche real e contou ao rei que, enquanto o Marquês de Carabás se encontrava no rio, surgiram alguns ladrões que furtaram as suas roupas e fugiram sem serem apanhados. Na verdade, o próprio gato de botas escondera a roupa do seu dono no meio de umas pedras. O rei imediatamente mandou um dos seus homens ao palácio a fim de buscar as melhores roupas para o senhor Marquês de Carabás. E quando o Marquês se apresentou metido nos ricos trajes que haviam sido trazidos, e sendo ele próprio um jovem robusto e bonito, estava realmente muito mais parecido com um nobre do que um simples filho de moleiro. Causou ótima impressão ao rei, e principalmente à filha do rei. E, na verdade, bastou o jovem Marquês dirigir-lhe um ou dois olhares muito respeitosos, mas também bastante ternos, para que a princesa ficasse loucamente apaixonada por ele. O rei fez questão que ele entrasse no coche e os acompanhasse no passeio. O gato de botas, satisfeitíssimo, vendo que os seus planos estavam sendo coroados de pleno êxito, saiu correndo a toda velocidade na frente do coche, e vendo mais adiante um grupo de camponeses ceifando um trigal, gritou-lhes, Ao passar por ali, o rei não deixou de perguntar aos ceifeiros quem era o dono daquelas terras. Oh, senhor, pertencem ao senhor Marquês de Carabás, Ao Marquês de Carabás, responderam todos em uníssono, pois o gato de botas os ametrontara. E assim foi, o gato sempre correndo à frente do coche, e sempre obrigando os ceifeiros, que encontrava a dizer ao rei que a terra pertencia ao Marquês de Carabás. O rei ficou admiradíssimo diante da grande riqueza do Marquês. Sempre bem antes do coche, o gato de botas afinal chegou a um castelo, cujo proprietário era um poderoso feiticeiro. O feiticeiro mais rico que já existira, pois todas as terras que o rei atravessara antes lhe pertenciam. O gato teve o cuidado de indagar quem era o feiticeiro, e qual eram os seus poderes. Depois, pediu permissão para vê-lo, e sendo admitido, disse-lhe que não poderia, tendo passado à frente do seu castelo, de apresentar-lhe os seus respeitos. O feiticeiro recebeu civilmente. Informaram-me, disse o gato, que sois capaz de vos transformar em qualquer espécie de animal, como por exemplo um leão ou um elefante. Isso mesmo, replicou o feiticeiro cheio de vaidade. Quer ver? E virou um leão, passando um susto tremendo no gato, que fugiu e escondeu-se em um armário, embora as botas o atrapalhassem muito, e só saiu de lá quando o leão tornou a virar um feiticeiro. Realmente é admirável! Elogiou o gato ainda a trêmulo. Mas, me disseram também, que sois capaz de vos transformar em um bicho pequeno, como um camundongo, por exemplo. Nisso, pra falar a verdade, não acreditei. Pois vais ver se não é verdade, exclamou o feiticeiro ferido em sua vaidade, e virou um camundongo, que o gato tratou de devorar imediatamente. Logo depois, o rei, chegando diante do imponente castelo do feiticeiro, quis visitá-lo. O gato, ouvindo o barulho do coche, correu a receber o rei. Seja, vossa majestade, bem-vindo ao castelo do meu senhor marquês de Carabás, disse, fazendo uma reverência. O quê, senhor marquês? exclamou o rei. Este magnífico castelo também lhe pertence? É esplêndido! Deixe-me ver o seu interior. O marquês ajudou a princesa a descer da carruagem e acompanhou o rei, que subiu a esplêndida escadaria e chegou ao salão, onde estava servido o magnífico banquete que o feiticeiro iria oferecer a alguns amigos, os quais, vendo que o rei se encontrava dentro do castelo, desistiram de entrar. O rei ficou entusiasmadíssimo com a magnificência do castelo e a riqueza do marquês. E percebendo que o marquês estava apaixonado pela princesa e a princesa por ele, não hesitou em dizer-lhe, durante o banquete, depois de já ter bebido uns cinco ou seis copos bem cheios, depende inteiramente de vós, senhor marquês de Caravás, tornar-vos ou não meu genro. Nem é preciso dizer que o marquês aceitou com a devida reverência e elevada honra que lhe oferecia o soberano. E o casamento logo se realizou. O gato de botas tornou-se um ilustre fidalgo e nunca mais caçou camondongos, a não ser de vez em quando, para se distrair um pouco. E acabou-se o que era doce, quem quiser que conte outra. Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato carlao50 arroba gmail.com Alegre é bom. Alegre é bom. Na verdade,